Opa! E aí, Alites Clássicos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Issou. Galera, estamos aqui de volta com Zelda Oracle of Ages. Jogo esse, que acabou de ser anunciado nessa semana aí, pro Nintendo Switch, né? O port do Oracle of Ages Seasons tá de graça lá no Nintendo Switch Online, para quem quiser baixar e jogar. É de graça. É de graça incrível, né? Porque você precisa ter o Switch e pagar o plano da internet da Nintendo, né? Enfim, só avisando vocês pra quem quiser jogar esse jogo, tem um Switch, mas nunca jogou esse jogo ou não sabe que foi lançado, beleza? Enfim, estamos aqui em Rolling Ridge, né? Na parte da montanha, no lado mais oeste, e vamos para o lado mais leste, né? Mais pra direita. Então foi aberto esse túnel aqui, a gente vai passar por ele agora. Depois de termos passado pela Dungeon Número 5, a Crown Dungeon, né? Não, é Crown... Coro... Coroa. É, eu não sei pronunciar coroa em inglês, eu esqueci. Ok, então, vamos prosseguir aqui. Eu vou ignorar esses Guaranozinhos aqui, porque eles só têm informação. Informação essa que eu já sei. Ok, e aqui tem algumas áreas que eu posso estar indo aqui. Uma caverninha. E aqui tem uma pedra. Tem três, aliás. Só que debaixo de uma delas tem um portal. Agora eu tô aí voltando no tempo. Tem aqui. E aqui tem uma caverninha que eu não preciso entrar ali agora, porque não tem nada pra eu pegar lá. Então eu vou descer por aqui, que aqui é a base da montanha. Rolling Ridge, alguma coisa assim. E onde está a nossa Sexta Dungeon? A Sexta Dungeon é uma Dungeon muito interessante. Porque ela é dividida em duas etapas. Opa, lá vem a Maple. Vamos ver o que ela tem pra gente. Ela larga um monte de bombas. Eu só quero dinheiro. A maioria dos itens caiu lá, do outro lado eu não consigo pegar. Ela pegou mais itens do que eu peguei, né? Ok. É um dia é o dia da caça, outro é do caçador, né? Pois é. Enfim. Ah! Ok. Isso aqui é interessante. Essa ave, se você queimar ela, tem uma caverna embaixo. E se você falar com o velhinho que tem lá, ele vai te tirar o seu dinheiro, hein? Então, não queime essa árvore. Não fale com o velhinho lá. Se você o fizer. Deixa aquele negócio em paz. Você não perde menos. Você perde menos. Tem uma caverna que eu acho que tem uma fada grande. Ah, não. Tem uma... Tem fadinhas pequenas. Ok. Memória tá... Tudo bem. E aqui é a entrada de Rolling Reed. Aqui tem um minigame de dança que é um inferno. Que eu acho que eu não recomendo pra ninguém fazer assim sem estate. Tem que fazer depois. Porque senão esse cara aqui não vai deixar eu passar. Ou alguma coisa assim. Eu tenho que fazer... Eu sou obrigado a fazer esse minigame. Pra eu poder avançar na história. E que tem a entrada da Dungeon... É... Número 6. Só que eu não tenho a chave. Ok. Tem o portal. Deixa eu... Abrir aqui o portal do tempo. Vamos... Vamos voltar aqui no tempo? Eu quero... Eu quero explorar um pouquinho antes de fazer os minigames. E eu vou estar utilizando o save state pra poder avançar. Aqui, ó. Olha só. Aqui é bem diferente no passado, né? Tá. Aqui... Aquila... Essa caverna... Pera aí. É a caverna que eu tava antes. Olha só. Tem um... Um baú ali. Vou aproveitar pra eu pegar ele. Aqui tem coisas que tem no passado que não tem no presente. Então é bom dar uma... Uma olhada dupla, né? Uma... Uma dupla conferida. E que falava isso, cara? Eu não lembro. Eu acho que era um amigo meu. Enfim. Nossa, ó. Eu abri o baú na posição de ataque. Que estranho. Porque o botão de baú é o... De abrir... De interagir com os itens é o A, né? É o mesmo... Que está equipado... Ah, no caso a espada. E se, por exemplo, fosse feito um remake... Desse jogo... A Nintendo separaria o botão da espada... Do escudo... O de levantar coisas pesadas, né? Para a interação, né? Tudo em botões diferentes. Como é o Link's Awakening. Essa árvore aqui eu posso queimar... Que não tem problema, não. É o velhinho... Que está escondido... Que... Ao invés de me roubar dinheiro... Esse aqui vai me... Me dar a dinheiro. É... No passado. Shhh... Não conte para ninguém. Ele devia ter falado. É um segredo para todo mundo, né? Perder essa oportunidade. E aqui está a caverna de minigames. Também existe no passado. É a mesma coisa. Só que esse carinha aqui... Ele vai falar algo diferente. É... Eu tenho que... Aprender a dançar, né? Para eu... Avançar. São... Minigames do passado e do presente... São... São os mesmos, né? De minigames de dança. Que você tem que decorar... O movimento da dança dos... Dos Gorons. E replicá-las no mesmo ritmo. O que é muito ruim. É muito difícil. Ah! Dentro da cachoeira tem acesso... A... Dungeon. E que está fechado. Pô! As dungeons número 6. No passado e no presente? Sim! Eu falei que elas são separadas em duas etapas? Você vai para ela no passado e no presente. Interessante! Bom! Vamos continuar explorando. Esse mirigame de dança eu vou fazer depois. Ok. Eu tinha visto esse aqui. Mas eu resolvi não ir. Porque... Eu queria interagir ali. Antes, né? Não nos outros locais antes. Ai. Ok. Aham. Essa é aonde eu estou. Espera aí. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Tem um localzinho ali para... Para a direita que eu não fui... Ó! Eu posso quebrar aqui. Deixa eu pegar minha pá e minhas bombas. O que parece suspeito. Eu não sei se tem alguma coisa enterrada aqui. É um coração. Mas esse coração é... Aleatório de cura. Aqui tem um tesouro. Caramba! Sem roupas! Uh! Nem queria, né? Ah! Eu queria tanto me ajudar aqui. Na verdade... Eu posso. O que me impede. Não. Na verdade eu não vou fazer isso não. Eu vou aproveitar... Usar a harpa aqui. Acho que aqui... Mais ou menos está bom. Aqui. Tem um outro localzinho que eu não... Eu não consigo acessar... Pelo passado. Mas ele está no passado. Para chegar lá eu preciso vir para cá. E ativar esse portalzinho aqui. Eu... Liberei ele, mas eu não entrei nele, né? Vamos entrar nele agora. Só para saber o que tem aqui. Ah! Não! Encontrar a tesoura é tão difícil. Você vai me dar 20 sementes zember e 20 bombas? Se eu tiver sorte em encontrar o tesouro eu dou para você a metade. Que tal? Sim! Entrega para ele. Ok. Depois de algum tempo eu volto aqui para ver o que ele achou. É... Fazer um investimento aqui. Eu não tinha vindo aqui? Estranho. Tinha certeza que eu tinha passado por aqui. Não, eu não passei. Qual era que eu disse que eu tinha esquecido de passar, né? Acho que no vídeo anterior. Eu não ia conseguir mesmo. Porque aqui, ó. Está bloqueado. Tá, e aqui... Eu vou pegar apenas sementes de pedras aqui. Eu até consigo pular a 3 distância, mas tem que ser no pixel perfeito. Então agora eu estou pulando longe demais. Ô, jogo. Caramba. Pular de lado é meio complicado. Porque ele pula meio errado. Tá, mano. Não tem nada aqui. Que tristeza. Tá bom então. Vamos voltar para... Para fazer os minigames então. Deixa eu ver como é que está o mapa. Está tudo certinho. Na verdade, vamos para o presente, né? Espera. Será que tem espaço para eu voltar aqui? Ai, meu Deus. Um bloquinho para cima eu consigo. Aqui. Muito bem. Então vamos lá para os minigames. Eu tenho que passar por aqui de novo? Não, não por aqui. Eu não lembro como é que eu acesso aquela... Eu não sei se eu quebro a parede em algum lugar. Não. Eu vou lembrar eventualmente. Tá, esse aqui eu não preciso ativar de novo. E não tem uma árvore de teletransporte aqui, né? Esse é o problema. Tá, deixa eu me curar um pouquinho. Opa. Desculpa pelo soluço. E vamos entrar. Eu vou usar Save State. Mas é o seguinte. Ele faz duas posições. Uma posição que se faz apertando o B e o A. Né? E cada um faz um barulhinho diferente. Tá, e ele vai me ensinar aqui a dançar. Eu preciso acertar... São oito rounds. Eu preciso passar, né? Se eu acertar sete ou a oito. Eu preciso acertar o... Não lembro quantos eu preciso acertar. Se eu errar três, eu tô fora do jogo. Então eu vou... Aqui ele quer explicar dança. Eu já sei. E eu vou... Apertar não. Eu vou explicar pra vocês... Conforme eu vou jogando. E eu vou dar um Save State. A medida que eu vou acertando o minigame. Porque eu tô no emulador. Ok. Nossa. O negócio tá enorme ali. Tá vendo? Ele fez dois negocinhos. B e A. Tem que imitar. Tchan, 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 pim. Ó, errei. Vamos de novo. Errei. Bom que eu posso dar Save State. Tchan, pim. Tchan, pim. Ok. Ah! Eu quero tirar essa marca vermelha da tela. Pô, deu certo. Cara, eu tô indo bem. Tchan, pim. Tchan, pim. Tchan, tchan, pim. Aí, ó. Tchan, tchan, pim. Tchan, pim. Caraca, eu não errei uma. E olha que eu tô usando o Save State. E eu não precisei da Lodge. Rapaz, eu não precisava passar essa vergonha. Se eu fosse acertar tudo de primeiro. Que coisa, não? É, eu sou bom nesses minigames de ritmo. Mas eu confesso que é muito difícil. Tá, você é muito bom. Isso torna você um irmão para os Goron. Comprometido, aqui está. Emblema do irmão. Agora você é um Goron também. Eu dei você mesmo. Todos os Goron vão te chamar de amigo. Que sempre dançaremos juntos. Ok. Eu não quero mais dançar, não. Tá, agora ele vai me deixar passar. Esse é o emblema do irmão. Você entende a paixão de coração de Goron. Você pode passar. Ok. Eu sei que você é meio abrupto, mas você pode me ajudar, irmão? Os gerenciais dos meus ancestrais sentaram aqui protegendo a paz em Rolling Raid. Eu não posso sair, mas eu tô com tanta fome que eu morreria de fome. Fome de dar alguma comida? Comida? Pera aí. Tem uma vassoura, né? A vassoura... Eu tenho que trocar por um Zora que... Sei lá se era uma vassoura. Se é um Zora... Rock Briscuit, alguma coisa. Ah, ok. Eu não tenho esses itens que ele quer. Mas eu vou encontrar eventualmente esse NPC que quer a vassoura. Enfim, eu vou continuar avançando. E o minigame tem que ser feito no passado também. Só que no passado ainda é mais difícil. Consegui algumas bombas, né? E recuperar aquelas que eu gastei. Aliás, investir. Deixa eu ver. Big Bang Game. Target Cards. Tem muitos minigames aqui. Procura-se. Bebida de energia. Dono do Big Bang. É, ele quer uma bebida de energia, cara. É uma poção cara. Ele tá fraco e precisa de água e energia. É, de energia pra recuperar a energia. Ah, eu volto aqui. Olha só. Tá, daqui a pouco eu pego aquele baú. Deixa eu ver se eu consigo pegar um teletransporte aqui. Porque eu não quero voltar tudo a pé. Olha só. Tem um matinho morto aqui. Isso significa... Ai. Que aqui no passado tem uma semente. Aquelas sementes que você coloca... Aqui e cresce uma vinha no presente. Ok. Vou plantar uma sementinha aqui. De gacha. E aqui tem... Uma caverninha. Olha só. Aqui não tem ninguém também. É, eu preciso ir pro passado, né? Não deu. É melhor eu não cair aqui agora. Agora... Ah! E fazer um minigame no passado pra eu poder prosseguir também. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Antes de eu pegar aquele baú... Deixa eu ver se não tem nenhuma outra coisa aqui. Eu... Eu... Eu pisei aqui. Eu não lembro se eu pisei aqui. Eu vim daqui, né? Tá. Se eu vim daqui, o que que tinha aqui mesmo? Caraca, eu tô todo confuso. Não, calma. Calma. Tem que tá calma nessa hora. Vem pra cá. Já não tem mais nada pra explorar ali atrás. Eu tenho que cair aqui. Tá. Semente de gacha. Ok. Aí eu saio aqui. Eu queria pegar aquele tesouro ali. Coração. Poxa vida. Como é que eu vou descer? Por aqui, né? Tem que fazer esse caminho. Já é a terceira vez que eu posso por aqui. Caramba. É porque eu me perdi um pouquinho, mas... Vocês devem estar se perguntando por que eu fiz isso, né? Nem eu sei. Não tenho a explicação pra... Tá, e a gente vai fazer o minigame da dança no passado. Vem cá. Toquei... Ah, eu toquei a música errada. Ok. Ok, mais um minigame de dança. Vamo lá. Ele é o primeiro da geração dos Gorons dançareno. Aquele lá do presente é o quinto. Ah... Quer dançar? 20 rupis. É mais caro aqui, hein, filho? As regras. Tá, diga aí as regras, porque eu acho que é um pouquinho diferente. Vamo ver. Tchan. Pim. Os famosos Chopin. Ah, as regras são as mesmas. Isso aqui é um pouco mais caro, né? E vai ser mais difícil também. Eu vou usar service tape, porque se eu errar, eu vou dar load. Você é um Goron talentoso, você pode dançar qualquer nível que você quiser. Ah, eu posso escolher níveis de dificuldade? Pior que... Ah, nossa. Pior que eu não sei qual é o que vai me dar o acesso pra dungeon. Ou seja, eu vou ter que dançar todos os minigames. Vamo começar por nível prata. Aí depois tem ouro e platina. Platina é mais difícil, ouro é mediano e silver é mais fácil. Vamo começar de baixo pra cima, então. Vamo lá, service tape. Eu vou tá trapaceando, galera. Ok. Tá aí, ó. Service tape na tela. Chopin, pin, chopin. Pô, foi difícil, hein? Tchan, 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 pin, tchan, tchan, pin. Caramba, ok. Tchan, tchan, pin, tchan, pin, tchan. Ah, bati rápido demais. Ok, vamo lá. Tchan, tchan, pin, tchan, pin, tchan. Ok. Esse foi fácil. Tchan, tchan, pin. Tchan, 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 pin. Tip state? Vamo lá. Tchan, tchan, tchan. Ah, falhei. Ok, vou tentar de novo. Errei. Ops. Tchan, 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 pin. Ok. Tchan, 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 pin. Ó. Tchan, tchan. Opa. Fez. Tchan, tchan. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Errei. Ok. Caramba, não tô acertando. Tchan, pin, tchan, pin, tchan, tchan. Ok, foi. Perfeito. Isso foi ótimo. Ah, pareceu aberto como uma... Ah. O movimento... Os seus movimentos são poéticos. Obrigado por compartilhar a sua dança conosco. Aqui está o seu prêmio. Uma semana de gacha? Hum. Use o seu corpo pra expressar sua paixão mais. Ok. Ah, vamos então fazer um nível de ouro. É... Se eu não me engano, não existe níveis, né? Na dança do presente. No ano passado. Vamos lá, Gold. Vamos lá. Vai. Vai. Ah, se era demais. Ok. Vamos tentar de novo. Tchan, tchan, pin. Tchan, pin, pin. Ah, é tchan, pin, pin. Não tchan, pin. Ah. Ah, se era demais. Ok. Tá, não tô conseguindo. Download. Ah, que coisa. Ah, foi. Save. Chau, chau, pin, chau, pin. Ah, não. Chau, chau. Ok. Chau, pin, chau, pin, chau, pin. Ah, não foi. Ser demais. Ok. Tem que dar um delay. Chau, pin, chau, pin. Ser demais. Caramba. Foi. Caraca. É isso? Vamos ver Caraca, eu mandei Ah, droga Ficou errado Ah, feira demais Ok Feira demais Caraca, o dele é muito alto aqui Ah, talha demais Ok Eu esqueci o último É Tchopim Tchopim Ah, droga Errei Foi, mais uma Tchopim 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 Oh, eu apertei o botão duas vezes Ok, é que eu demorei Cera demais Nunca é bom demais pra esse cara Foi Cera demais Ah, demorei É, tem um pin no final Aí, foi Ah, não decorei esse não Peraí, vou ouvir de novo Peraí, eu salvei muito em cima Peraí, tenta de novo, load Caramba, esse é difícil, hein Tá, sete de oito Eu quero oito de oito Ah, tá ficando calor aqui De tanto errar aqui e tentar aí da load Eu tive que tirar meu casaco Porque tá frio lá fora Mas agora fez calor aqui dentro Enfim É, dançar faz a gente sentir calor Ainda bem Peraí Ainda bem que eu não tenho que usar meu corpo de verdade Pra dançar isso aqui Cara, não tô conseguindo Cera demais, né Cera demais Cera demais Não tô conseguindo Acertei Boa, perfeito Ganhei um anel Meu Deus Eu quero Eu quero item Vai ter que ser platina, hein Galera Vai ser A braba Não, eu não quero usar Eu quero falar com ele Ah, meu Deus do céu Eu não aguento esse minigame Esse minigame Vai ser a minha Vai ser o meu fracasso da minha vida Eu espero que Se a Nintendo for lançar um remake Disse aí Coloque uma barrinha visual Tipo, esses jogos de ritmo Que você tem que Não só pegar o ritmo da música Mas também do visual Também Ia facilitar muito Nossa Vamos lá Platina Meu Deus Da 7 states Caraca Ah, será demais Vamos tentar de novo Mas isso é legal Vamos lá Ah Ok, demorei demais Mas eu fui rápido Ah, nossa Demorei Caraca Isso é muito difícil Tá, eu já decorei Continuando aqui Aí Boa Caramba Conseguei Não Errado Vamos de novo Vai lá Próximo Não Não Vamos lá De novo Boa 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 São dois Ao invés de um Vamos lá Não Como assim Tá errado Aí Boa 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 Certo demais Aí Acertei Boa Próxima Boa Que isso Calma Ah Serio demais Dara demais Não Serio demais Errei Ah Não Foi Ah, não foi O que me quebra é só esses delays Que ele faz Acertei, ah, nossa Só por causa desse instante que eu consegui Ser capaz de passar esses minigames Nossa, que minigame infernal, cara Perfeito, isso foi ótimo Ah Um anel Oh, meu Deus E cadê o item pro... Oh, meu Deus Vamos falar com esse cara aqui Ele pode me ajudar Eu vejo você num futuro distante Você está Andando num veículo estranho E disparando em coisas por aí Ah, meu Deus Eu preciso do tal tônico Você não vai me deixar passar? O que é a harpa? Deixa eu dizer aqui pra esse Ah, ele vai... Eu já tenho item O item do presente... Ah, meu Deus Eu não lembrava disso Eu fiz um minigame a toa Ele quer uma ajuda Ok Eu preciso de uma herança Que vai me ensinar Os descendentes a valorizar a vida Será ótimo se você me trouxesse Algo incomum Ok Ah, eu sofri pra fazer Todos os níveis do minigame Que nem era necessário Oh, mano Na minha mente era necessário Lembrei errado Olha só Perdemos o episódio inteiro dançando Tudo bem Vamos continuar jogando aqui Mais um pouquinho Olha o Helder aqui Vou plantar balma e faço For toda a Rolling Reed Ok Bom pra você Eu não sei se eu consigo alcançar Aquilo ali com o gancho Vamos ver Alcança Vamos alcançar 100 rupees Uau Tô rico 619 rupinhos E aqui estou eu Ah, nessa parte Hum Ok Eu tenho que trocar de posição Com a semente Pra que eu não quebre ela Se eu levantar ela Com o bracelete Eu quebro ela Ok Puxo ela pra cá E ponho ela ali Ali está a minha árvore De teletransporte De sementes Que não teletransporte Ok Vamos usar a harpa Então aqui Pra ir Para o Futuro Na verdade a gente vai pro presente Mas tecnicamente É o futuro Da nossa perspectiva Porque a gente está no passado Enfim É tão confuso Agora eu posso subir aqui Não era você que Quando meu avô Era mais jovem Ele tinha uma loja Diferente aqui Sobre carrinhos de mim Não é porque É carrinhos de tiro ao alvo Ele falou Carra de gatos Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Portal Bem-vindo a um tarde de gatos Atire sua semente Seu trabuco É Indo É Montando num carrinho De mina Se você acertar alvos Ou bastante Você ganha um prêmio Você pode errar três vezes E vende É E ganha 20 rupis Alguma coisa assim Quer tentar? Custa 10 rupis Ok Vamos tentar O prêmio dessa vez É isto É Aquilo não é uma carne É um pedaço de carne Eu vou precisar daquilo E há muitos minigames Esse aqui é fácil Tira o alvo Foi isso Você acertou 12 alvos de 12 Perfeito Belo tiro Você ganhou um prêmio Rock brisket Para tentar de novo? Sim Vamos tentar de novo O prêmio dessa vez É o rupis Ah Não é muito Queria uns rupis Desse grandão Destruir dinheiro Para ganhar dinheiro Isso é estranho Isso é estranho É uma lógica estranha Ah Nossa Eu acertei na maior cagada Aquele último tiro ali 50 rupis Ah Ok Não é tão ruim assim O prêmio dessa vez É Mais rupis Pô Não tem coração Nem nada Não Vamos lá 12 de 12 Tá Dá um semi-state aqui Porque se o prêmio não for bom Eu vou embora Ah O boomerang Claro que eu quero Eu nem quero falhar Eu já tô usando o semi-state Para passear e vencer o jogo Por que não, né? Bem que Errar nesse minigame É um pouquinho mais difícil Ah Fui falar Ainda bem que eu dei semi-state Ok Vamos tentar de novo Aí, boa O boomerang Eu não sei se tem outros prêmios bons Coração É Alguma outra coisa O tônico do Goron Uma gacha-seed Ah, vamos pegar Por que não? O bom é que Ele coloca mais sementes ao máximo Ih, vou falhar Tá, tem problema não Não queria semente mesmo Ó Vamos ver qual o próximo prêmio Eu não lembro Quais são os outros prêmios daqui Caraca Sem rupees Eu quero Eu não lembro Quais são os outros prêmios daqui É melhor deixar pra depois Quando eu tiver Memória Refrescada Caraca Caraca, eu tô com muito dinheiro Dá pra fazer umas comprinhas Próximo prêmio Mas sim Ah, claro Vamos Eu tô querendo Comprar algumas coisinhas Lá na cidade Que é caro Então, vamos lá Hoje é episódio dos minigames Ih, falei Ok, felizmente eu dei save state Vou dar save state mesmo Tô, né Tá Eu não presto de mais dinheiro Quase chegando a 900 Vê se for Não, já chega Já chega Não, já chega Cliquei aqui errado Eu não quero participar do minigame E esse portalzinho aqui? Vamos ver Ele vai me levar pra entrada lá do De uma caverna onde eu não posso acessar, né A pé Aí eu vou pegar ele Tem um coração lá dentro Eu acho que é isso Deixa eu ver Não Aqui é um minigame de tirovo também Caramba Essa arpa maldita Lava juice Ah, eu preciso disso Cara, um minigame de baseball Ele é uma droga também Outro minigame que É muito injusto Ouvir as regras Vamos Acerte as bolas nos alvos com sua espada Fadas valem 100 pontos Blocos azuis valem 30 pontos E os vermelhos você perde 10 pontos Diabinhos, menos 50 pontos Strike Que não é acertar nada, né É menos 50 pontos Você vai acertar 10 bolas E seu prêmio depende Do total de pontos Entendi Ok Eu quero esse lava juice aí Dei save Tô, né Tá Um vermelho e um azul Ganhei 30 e perdi 10 Esse minigame é muito ruim também Porque tudo que eu consigo fazer É acertar o slide em cima Vamos ver se eu consigo acertar esse daqui Ah Queria ter acertado aquele bloco de fada Ok Um azul 30 roupas 110 roupas Errei Sessenta e dez pontos, né Oh, acertei a fada Uma fada 100 pontos Vermelho menos 10 90 pontos, ok Oh, esse é bom, hein Olha só Muito preferível pra mim Sessenta e trinta pontos Ah, eu queria acertar aquela fada ali Fiquei ganancioso Ah, eu não quero acertar o job Errei É melhor errar do que tomar strike Eu consegui O lava juice Ok Eu não sei quais são os outros prêmios Mas eu vou tentar depois, galera Agora eu já tenho todos os prêmios que eu queria Eu aperto o botão pra atacar Mas eu tô com a harpa equipada Ai, ai Ai, ai Dá uma raiva isso Teletransporte Yeah Eu acho que isso aqui vai me levar no teletransporte Não tenho certeza Mas eu acho que sim Conta o comentário de transporte Deixa eu ir pro presidente daqui Eu quero saber o que eu consigo Nesse local Ah, é só a entrada do Daquele minigame ali Minigame não, né Sei lá o que que era Tá, eu vou precisar dar o suco de goron Pro outro goron lá Lava juice A carne pro Pro carinha que tava com fome Meu Deus Deixa eu acelerar Ah, eu não consigo acelerar Nesse simulador, né Ok Ele quer uma herança Sei lá Um vaso seria ótimo Ok Tá O cara que eu queria a carne Ele tá no presente Vou entregar pra ele E ele vai me dar o vaso em troca Olha lá A carne que eu consegui no minigame Eu vaso Ok Ok, vamos voltar então Eu ia espirrar Mas não espirrei Ah, esse vaso É um bom vaso agora Por favor, deixa eu ficar com o vaso Eu troco por Goronade Ok, Goronade Aí eu tenho Lava juice E Goronade Hum São dois itens diferentes Se você não sabe exatamente o que fazer Fala com o Goron vidente Esse verdinho Eu vejo você no futuro distante Você está dando uma bíblia De energizante Para um Goron dorminhoco Ok Ai, ai Como a gente faz Goron dorminhoco E Mining Cards, né Era em Mining Cards? Não, não era em Mining Cards Era em outro lugar Agora eu não lembro exatamente onde era Tá tão confuso, galera Eu tô perdidaço Pegar as sementes de pegas Do meu O meu Gancho Ai eu tenho que ir pro presente Daqui, né Acho que era isso Deixa eu ver aqui uma coisa Ahn Tinha um tesouro aqui Nada não Eu nem tô mais raciocinando direito mesmo Eu preciso de um descanso É muito vai e volta dessa montanha Hum Ah, eu posso Olha só Que boa ideia Pera aí Eu não consigo acelerar Nesse simulador Droga Na verdade Consegui eu consigo Mas não nesse momento Eu tenho que configurar Ele tá desconfigurado Se eu pudesse acelerar e pular essas partes Que ficam se repetindo tanto Seria tão bom Mas eu não edito vídeos, né Cês sabem Tá, ganho um coração extra Fez um barulhinho E olha só Onde eu saí Eu ganhei um coraçãozinho novo, né Contando que eu tô na Dungeon Seis Seis, sete, oito Tenho três corações de chefe Pra pegar E mais quatro pedaços do coração Escondidos pelo mundo É Agora onde o outro Goron tava Porque tava cansado Não era aqui Que aqui me levava pra base da montanha Tá, eu vou descer Vou descer aqui Mas vai ser um episódio super especial Porque tá demorando bastante, né Sei lá, eu acho que Vocês podem gostar Eu gravava muitos vídeos longos no meu canal Mas aí eu Resolvi colocar uma meta de trinta minutos Pelo menos Pra dar uma diminuída Se fosse possível Eu baixava pra vinte Mas eu nem sempre Consigo cumprir Essa meta Porque quando o vídeo é muito grande O pessoal Eles não tem muita paciência pra assistir É, eu entendo Eu também sou assim Dependendo do vídeo, é claro Quando é um canal que a gente gosta A gente assiste, né Um conteúdo que interessa Bastante A gente tira aí Nossos trinta minutinhos Pra assistir Às vezes até mais Ok, era aqui Que o carinha tava cansado E tal Goronade Ah, ele quer o Goronade Não o Lava Juice Ok, então Entrega o Lava Juice pra ele Eu vou abrir a loja Um joguinho Primeiro jogo é por conta da casa Quer tentar? Sim Quer ouvir as regras? Sim Cara, tem muitos minigames aqui Quando o jogo começar Tente se esquivar Ou arremessar essas bombas Que começam caindo por aí Veja o quanto tempo Você consegue durar Você vai ganhar um prêmio maravilhoso Se você durar O tempo em todo Mas se você for atingido Só uma vez Você falhará, ok? Dessa vez Esse é o prêmio É a chave Pra dungeon Yeah Finalmente Tá aqui E vai chover Um monte de bomba Pra cima do link Eu vou ficar correndo Com a Pegasus, né A Sembra de Pegasus E pulando E evitando ao máximo Os explosivos Vai ficando cada vez Mais difícil Tá tocando Ai, ai Parece difícil Mas não é E aí Ótimo Incrível Olha o seu prêmio A chave velha da sereia Quer tentar de novo? Vamos ver Qual é o seu próximo prêmio? Deixa eu te dar um substand Vamos ver se ele é bom É um rupi azul Cara Eu acho que esse vale 50 Não sei Não tenho certeza Vou tentar Ah, fui atingido Não tem problema não Eu dou um load state Deixa eu ver qual é o próximo prêmio Aqui Substand state Ah, é rupi Faz uma coisa Deixa pra lá Então Eu acho que eu já demorei bastante Né Eu quero ir pra próxima dungeon Né E eu consegui a velha chave Da A caverna da sereia Só que são duas chaves Eu não lembro onde tá a outra E você? Ahm Você tá meio triste aí Sei lá Eu vou parando por aqui Pessoal E a gente continua No próximo vídeo Se eu tiver que fazer mais um minigame Se eu tiver que fazer mais um minigame Conseguir outra chave Aí eu vejo Eu também tenho bastante dinheiro Eu vou dar uma passada na loja da cidade E comprar alguns itens Alguns upgrades Pro ali Pedaço do coração Caixinha Que aumenta a quantidade De anéis que eu posso carregar E tudo mais E é isso aí Por enquanto eu vou ficando por aqui Pessoal Sei que esse vídeo ficou muito longo Me perdoem Mas Fazer o que? É muito minigame E eu queria pelo menos pegar a chave Era essa a minha meta pra esse vídeo Então É Fazer o que, né? Bom Então a gente se vê no próximo sábado Com mais Legendas Zelda Orácula Fies Galera, galera, galera Semana que vem Estou de volta A postar vídeos no meu canal A partir de segunda-feira Dia primeiro Ou é dia É dia primeira Segunda-feira Eu não me lembro agora Enfim Vou estar postando lá Porque Eu Vou estar sem trabalho Pra fazer, né? Vou estar desempregado De novo Então Vou ficar sem grana Então Eu vou ter mais tempo Pra gravar E é isso aí, galera É Então Eu não sei o que eu vou postar Eu tenho uma série parada lá Na verdade eu tenho três, né? Mas algumas foram engavetadas E tudo mais Estou dando um recado aqui Pra quem não conhece meu canal Dá uma passada lá O link está aí na descrição Eu tentando voltar com série lá RPG E Continuar lá Alguns games indies Que eu estava jogando antes Beleza então, pessoal Obrigado aí por tudo Força Um grande abraço E até mais Tchau, tchau Falou Até mais Tchau Tchau Tchau